Pingo, é o jogo do teu retorno ao clube, mesmo com circunstâncias diferentes, houve um tempo para a preparação da equipe. O que o torcedor pode esperar do time em campo? Sem dúvida, primeiro é que infelizmente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, é uma coisa muito triste. E acabou que eu cheguei no clube e a minha estreia foi adiada, tivemos um tempo hábil, apesar de nós termos feito facultativo, até porque alguns atletas e comissão técnica também sofreram na pele o que aconteceu, mas retornamos essa semana já um pouco mais forte, com quase todo o grupo, isso que é importante, e uma estreia importante, importante num clube que eu gosto muito, um clube que vem trabalhando forte, vem batendo na trave, então a gente espera essa estreia aí, juntamente com os atletas, por tudo em prática, o que a gente já realizou durante esse período que nós tivemos, de quase 20, 25 dias para treinamento. Mentalmente, como é que é o trabalho, Pingo, para jogar nesse momento que o Porto Alegre vive? Mentalmente a gente tem que trabalhar muito, que é muito difícil, ainda mais se você está vivendo diretamente, nessa situação, aí alguns atletas, e como eu falei comissão, também sofreram muito diariamente na pele, perderam aí seus imóveis, então a gente tenta da melhor maneira possível fazer com que isso não venha a influenciar, apesar que é muito difícil isso acontecer, mas o que nos dá um alento e uma força é tu ver o povo gaúcho brigando, lutando, e uma coisa que a gente tem que levar como exemplo, você pegar o povo gaúcho, apesar dessa dificuldade, ainda ter muito otimismo, trabalhar para que essa situação se reverta, então a gente tem que jogar pelo povo gaúcho. das tuas características de jogo, Pingo, o que você já espera ver nessa partida? É uma mudança total, é um estilo diferente, e o mais importante é que os atletas conseguiram assimilar, e assimilaram rápido, isso que é importante, então a gente espera realmente já nessa primeira partida, a gente tem quase que, não diria 100%, mas aí 80%, 70%, 80% do que a gente realizou esse treinamento.